Bem pessoal, aqui é o Olympia Park. Foi aqui onde ficou a taça da Liga dos Campeões, onde o pessoal tirou fotos. O telão, onde muitas pessoas acompanharam o jogo de ontem. E aqui seria o local onde deveria ocorrer a festa de celebração do Bayern de Munique pelo título. O que a gente está vendo? Tudo sendo desmontado, já não tem mais nada. Pouquíssimas pessoas passeando por aqui, pouquíssimas camisas do Bayern estão sendo vistas na rua. O que tem aqui é uma bola ali no fundo, a bola da Adidas, um bolão aqui para ficar marcando. A última coisa que sobrou do que se imaginaria que seria uma grande festa nesse domingo. Clima de ressaca em Munique, com a derrota do Bayern na Liga dos Campeões.